Basta jogar pasta de dente no detergente, e você vai me agradecer, é incrível! É isso mesmo pessoal, olha só que dica top que você pode fazer aí na sua casa! Para isso, vamos utilizar detergente, eu vou utilizar metade de um detergente da aproximadamente 300 ml. Vamos colocar em um recipiente. Feito isso, vamos precisar de pasta de dente, você pode utilizar que você tiver na sua casa, mas se possível utilize essas brancas, que o resultado é muito melhor. Vamos colocar aproximadamente uma colher de pasta de dente. Vamos colocar aqui na mistura e na sequência misturar muito bem. E olha só vai ficar dessa maneira, olha que cor bonita que fica! Agora vamos deixar de lado. E aqui eu vou precisar agora de 250 ml de água, água normal em temperatura ambiente, e aqui eu vou adicionar bicarbonato de sódio, vamos colocar uma colher de bicarbonato de sódio aqui na água, e então mistura bem. Depois vamos jogar essa água com bicarbonato aqui na nossa mistura, e depois é só misturar tudo novamente muito bem. E aqui pessoal, a nossa mistura já está pronta. Agora você vai pegar um recipiente, aqui eu estou utilizando este de detergente, mas pode ser qualquer tipo de recipiente, o importante é que tenha tampa. Vamos passar toda a nossa mistura para esse recipiente. E agora é só tampar. E já está pronto. E aqui o que que a gente acabou é um excelente limpa-alumínio caseiro, é isso mesmo, com esse produto você vai limpar todas as peças de alumínio da sua casa. Então por exemplo, se você tem panela aí queimada na sua casa, bem suja, você vai pegar o nosso produto e colocar. Não precisa ser muito porque é realmente potente. Na sequência você vai com a esponja e vai esfregar. E olha isso pessoal, olha que bacana esse produto, que além de tirar e sujeira também deixa um brilho incrível nas peças de alumínio. Olha o brilho que dá, além de tirar toda a sujeira queimada. Muito bacana não é mesmo? E como eu disse você pode limpar todo tipo de peça de alumínio. Então é isso, faça na casa de vocês, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do resultado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, te espero no vídeo de amanhã, um abraço.